Quinta pergunta agora, é do grupo do WhatsApp, é o grupo Família Mané Paraújo, é um grupo que nós temos aí para tirar dúvidas e trocar ideias. É do Fernando César, ele pergunta, Mané, uma tela a óleo deve receber spray verniz para melhor conservação e durabilidade? Sim, o spray verniz, o spray fixador, ele serve para isso, para dar durabilidade à cultura, né, ele revitaliza também as cores e é muito interessante e às vezes eu uso até esse spray atrás da tela, para dar uma impermeabilizada, né, é muito importante a gente usar vernizes assim que você acaba, né, de pintar uma tela, você espera aí algum tempo, algumas pessoas, alguns especialistas falam que um ano, mas isso é relativo, depende do tanto de tinta que você jogou na sua tela, depende se você usou secante de cobalto ou não, depende se você pinta em camadas finas, então, essas questões é muito relativo também, depende de como você joga a tinta na tela, como você aplica na superfície e também depende da sua superfície, como ela foi tratada, né, então, o verniz é sempre um acabamento muito importante, nós temos vernizes brilhantes, né, vernizes que você pode passar com o pincel, né, aí tem que fazer pesquisa no Facebook, tem várias formas de aplicar os vernizes nas telas, mas geralmente, hoje, eu, particularmente, aplico só o verniz spray, porque, para mim, já é o suficiente, eu dou umas duas, três camadas, tá, mas depois que seca totalmente, ou melhor, oxida totalmente, a tinta óleo oxida, tá, pode passar tanto para tinta óleo, como para tinta acrílica, ok?